Na área 3, lightbom hoje em acima de 89 quilos, Marcos, o Santos, de São Paulo, e Tiago Coelho, da Terra, de São Paulo, para o lugar da próxima área de Lula. Atenção, atletas, Medinata de Bonadinho, de São Paulo, e Carlos de Beira, de São Paulo, padrão de atraso, de uma área 3. Vai lá, pinho! Vamos lá, quem? Vamos lá, aí! Vamos na calma, vamos lá! Vamos vir na mão! Vamos vir na mão! Vamos lá, direita! Certeza e direita! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, não! Vamos lá, direita! Atenção à perna do alto limite, Sassai Brasileiro para aparecer no rinho para receber a premiação.